Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta Saúde Visual por Toda a Vida Elogios à Saúde Visual por Toda a Vida O conhecimento e a aplicação do Self Healing foi muito importante na melhoria do meu trabalho como oftalmologista. Os resultados obtidos com meus pacientes e comigo mesma comprovaram a importância da união da medicina tradicional com as terapias complementares, visando a melhoria da saúde da população de um modo geral e especificamente da qualidade da visão. Agradeço ao MIR por ter sido um maravilhoso instrumento para meu aprimoramento pessoal e profissional. Ana Cecília Góes Franco, médica oftalmologista e naturopata Tive o prazer de conhecer MIR Schneider e o método Self Healing quando estava finalizando os estágios do meu bacharelado em optometria, em 2005. Sua maneira holística de abordar as disfunções visuais mudou para sempre minha conduta profissional. Seus conceitos ecoam nos meus atendimentos, terapias e indicações de lentes. Em um mundo cada dia mais tecnológico, seu trabalho nos convida a preservar nosso organismo e praticar hábitos visuais mais saudáveis. Fernando Nassif, optometrista, especialista em ortóptica e terapia visual. Esta obra de MIR Schneider não é só um manual para encontrarmos o caminho da cura dos nossos olhos para quem já tem uma patologia ou para quem quer se prevenir. É também uma injeção de ânimo que nos reporta para nossa própria existência. O trabalho com meus pacientes me mostrou que muitos problemas de visão podem melhorar e curar com o cultivo de hábitos corretos. MIR nos dá um guia completo para isso. Ele nos ajuda a readquirir a confiança em nosso poder sobre a visão e a vida, como ele próprio fala no livro. Todos podemos arranjar tempo. Temos apenas que chegar à conclusão de que merecemos esse tempo e que o processo vale a pena. Amélia Salvador, oftalmologista, Espanha Método de MIR Schneider, como uma fisioterapia para os olhos e a visão, uma terapia complementar eficaz Emília Hitsuko Yasuoca Assad Quem já teve o privilégio de assistir a uma palestra de MIR Schneider sabe que não se fica sentado passivamente ouvindo como o seu trabalho funciona. O ouvinte é imediatamente tratado como um aluno e é levado a fazer os exercícios ali mesmo, na sala de conferência. Para MIR, mais importante do que falar sobre seu método é experimentá-lo. A teoria só tem valor quando vivenciada. Somos seres com incrível capacidade de adaptação e assim é seu ensinamento. Simples, direto, transformador. Atravessa a barreira dos conceitos pré-definidos com a certeza de que todos nós podemos sair da passividade da rotina para o frescor do novo. Este livro é um espelho de sua didática. O conteúdo interativo e dinâmico expressa essa qualidade do autor que nos faz sair do conforto de hábitos visuais restritivos para experimentar novas possibilidades. Justamente por considerar que todos nós podemos sempre melhorar nossa capacidade visual, este audiolivro não se destina apenas àqueles que apresentam diagnóstico de disfunções. Todos podem se beneficiar dos ensinamentos apresentados, pois, como o próprio MIR sempre aponta, a rotina é a doença degenerativa por excelência. Conheci MIR Schneider em 1992, numa palestra para 600 pessoas em São Paulo, momento propício para um primeiro curso de formação no Brasil, do qual fiz parte. Eu não tinha nenhuma afinidade com a área da saúde, mas esse não era um pré-requisito. MIR sempre fez questão de manter seu ensinamento aberto a todos que queiram se trabalhar. O contato com a técnica mudou completamente minha forma de me relacionar com meu corpo e meus processos cognitivos. Depois de alguns anos atuando como terapeuta especializada na reeducação visual, senti a necessidade de aprofundar meu conhecimento teórico e me formei em optometria. Foi nesse momento que percebi com mais propriedade a grandiosidade do método, pois pude avaliar melhor a facilidade que MIR possui de transformar teorias complexas em algo que nos diz respeito. Afinal, a teoria procura explicar o que somos. MIR traduz isso com rara inteligência e generosidade. Não há nada escondido em seu ensinamento. Tudo às claras, ao alcance de todos que tenham a disposição de se experimentar. Este audiolivro é muito mais do que um guia de exercícios. É um convite à transformação. Boa audição! M. Fernanda Leite Ribeiro Terapeuta e instrutora do método MIR Schneider Optometrista Prefácio Talvez em breve o mundo vá se ver diante de uma epidemia de distúrbios da visão, à medida que centenas de milhões de seres humanos que foram submetidos ao contato constante com telas de computador, luzes fluorescentes e cidades excessivamente iluminadas gradualmente se aproximarem da velhice. Tragicamente, embora pareça adequadamente equipada para prever essa catástrofe, a comunidade médica existente não está de modo algum preparada para enfrentar corretamente essa epidemia. A partir da minha experiência pessoal, acredito que os médicos frequentemente tendem a sofrer de uma forma particular de miopia, uma atitude tacanha com relação às abordagens holísticas da restauração e da conservação do corpo. Nos Estados Unidos, onde a cultura corporativa tem influenciado os nossos valores durante a maior parte de nossa vida, compreendemos a importância, em qualquer empreendimento bem-sucedido, de criar um orçamento para a restauração e a conservação. Se tivermos a intenção de manter o valor e a beleza de qualquer produto ou sistema no decorrer de sua expectativa de vida e de estender essa expectativa o máximo possível, medidas precisam ser tomadas para manter a utilidade de todos os sistemas vitais e corrigir quaisquer defeitos que possam se desenvolver ao longo do caminho devido à utilização imprópria, à negligência ou a um dano acidental. Os seres humanos precisam de uma atenção ainda maior do que as máquinas nesse aspecto. Nós precisamos de cuidados. Estou feliz com o fato de as pessoas estarem começando a despertar para essa ideia e também porque uma atitude preventiva e protetora já começou a se insinuar na psique humana. A cada dia, mais e mais pessoas prestam atenção à comida e à bebida que consomem, se preocupam com o ambiente em que vivem e se empenham em adquirir hábitos saudáveis, como exercício físico. No entanto, ainda não dedicamos um tempo suficiente à saúde e ao bem-estar dos nossos olhos. Este é o propósito de saúde visual por toda a vida. Ajudar as pessoas a corrigir e manter a sua visão como uma maneira de aumentar a duração e a qualidade de sua vida. Parece-me irônico que a comunidade científica possa ser culpada pela triste condição em que nos encontramos. O sucesso que a optometria, que é a técnica ou prática profissional que, pelo exame do olho, diagnostica falhas de refração e prescreve lentes e ou exercícios apropriados sem aplicação de drogas ou tratamentos cirúrgicos e a oftalmologia, alcançaram nas últimas décadas, em grande medida, responsável pela atitude laicéis-fair da nossa cultura com relação à saúde dos olhos. Isso aconteceu porque os problemas de visão têm sido corrigidos por meio de lentes corretivas e tecnologia cirúrgica sem que uma alternativa seja oferecida. As pessoas frequentemente aceitam como algo natural o fato de que, se alguma coisa estiver errada com a sua visão, a ciência médica irá salvá-las. E, embora isso possa ser verdade em muitos casos, acredito firmemente que é sempre melhor evitar logo de início a doença do que simplesmente esperar que o sistema entre em colapso na esperança de que a ciência ofereça uma solução. Em primeiro lugar, a medicina preventiva é mais barata. Compare 20 minutos por dia de exercícios aeróbicos, como correr na praia ou andar de bicicleta no parque, com o custo de uma intervenção cirúrgica caríssima para corrigir artérias obstruídas. Mesmo que incluamos como fatores o preço da mensalidade de uma academia cara e luxuosa, acrescido de massagens regulares, a abordagem preventiva ainda é bem menos dispendiosa. Precisamos nos comprometer neste momento a criar um regime de saúde para os nossos olhos, porque o corpo inteiro é afetado pela fadiga ocular. O olho humano foi feito para caçar, vasculhar o horizonte, observar os pássaros, olhar ao longe. Ele foi projetado para se envolver em uma diversidade de circunstâncias, olhar para coisas distintas situadas em distâncias diferentes e em diferentes condições de luminosidade. Se passamos o dia inteiro olhando apenas para a tela do computador debaixo da mesma luz, nós perdemos a variação e também a acuidade. Perdemos o entusiasmo por olhar e ver a diversidade da vida à nossa volta. Um grande número de pessoas relata que se sentem exaustas no meio do dia e precisam de estimulantes que as deixem mais animadas. Precisamos nos lembrar de que tudo o que fazemos com os olhos afeta o corpo inteiro. Os hábitos que você irá desenvolver se seguir os exercícios de saúde visual por toda a vida poderão ser a tábua de salvação que você precisa. Você reinventará sua paixão pela vida ao mesmo tempo que projetará sua visão e corrigirá o problema degenerativo do qual sofre. O melhor de tudo é que, como acontece com qualquer tipo de regime de exercícios pessoal, esses hábitos afetarão a sua vida de maneiras que transcenderão os benefícios práticos da prevenção da doença. Como diz o poeta, os olhos são as janelas da alma. Ao nos conectarmos com a nossa visão, nos conectamos com a luz e a obscuridade, com a natureza, com o nosso ambiente físico e uns com os outros de maneiras fundamentais, simples e belas. Sair para correr não precisa ser apenas um bom exercício físico, pode ser também um alívio agradável para a mente. É uma maneira de restabelecer o contato com a vizinhança, sair da rotina e expandir a zona de conforto psicológica. E o mesmo pode ser dito sobre aprender a piscar corretamente, a examinar atentamente os detalhes, olhar ao longe e caminhar à noite. Sem dúvida, os computadores muito fizeram para melhorar a qualidade de vida da nossa cultura. No entanto, a cada ano, à medida que centenas de milhões de pessoas no mundo inteiro os incorporam às suas rotinas, elas expõem os seus preciosos olhos a uma tensão constante e artificial e também a uma luz insatisfatória. Quando forçam a visão central para olhar hipnotizados para a tela, se esquecem de usar a visão periférica. Elas se esquecem de piscar. Elas se esquecem de respirar corretamente. Encolhem os ombros e retezam o pescoço. Apertam os olhos tentando analisar as informações digitais. Além disso, em vez de usar a capacidade humana natural para esquadrinhar as imagens, elas simplesmente ficam sentadas, esperando passivamente que a enxurrada de imagens que mudam constantemente vá até elas. Lembre-se de que a montanha não foi a Maomé. Maomé teve que ir à montanha. A alegria e a responsabilidade de fazer pessoalmente o esforço de entrar em contato com a natureza e com o nosso potencial humano são nossas. Cada um de nós precisa assumir o compromisso de reivindicar a nossa herança e o nosso direito inato, que é a saúde, a felicidade e uma vida duradoura, equilibrada e produtiva. E tudo isso começa com os nossos olhos. Os nossos sentidos nos ligam intimamente uns com os outros, com o nosso ambiente e com nós mesmos, mas talvez nenhum faça isso com mais intensidade do que o sentido da visão. Quando uma pessoa perde a visão, não há limites para o que ela pagará ao médico para corrigir a situação. Lamentavelmente, contudo, muitos procedimentos executados hoje nos olhos das pessoas, entre eles a cirurgia de Lazic, causam mais danos do que benefícios. Para complicar ainda mais as coisas, inúmeros problemas de visão são diagnosticados erroneamente no consultório do optometrista, devido ao estresse e ao nervosismo que as pessoas sentem quando fazem um exame de vista para verificar o grau dos óculos. Com medo de uma piora, frequentemente elas forçam a visão. A sua capacidade visual em um dia típico, quando estão relaxadas, difere enormemente daquela que exibem quando estão receosas e estressadas. No entanto, você já ouviu falar em um optometrista que confronte essa realidade? O seu optometrista já massageou alguma vez os seus ombros e pediu que você respirasse profundamente antes de examinar os seus olhos? O seu oftalmologista porventura lhe pediu para rezar, meditar, cantar ou dançar antes de medir a sua pressão intraocular? A maioria dos optometristas não faz o menor esforço para testar a visão dos pacientes em circunstâncias normais, menos estressantes. E a maior parte das pessoas não tem capacidade para testar a própria visão quando se encontra em um ambiente mais amigável. Por conseguinte, as receitas de óculos de quase todas as pessoas baseiam-se incorretamente na visão estressada. O resultado é que os olhos, por não terem escolha, aprendem a se acomodar à receita incorreta, ajustando-se gradualmente na direção errada, rumo a uma visão pior e não melhor. Na realidade, a maioria dos optometristas nem mesmo acha que o estresse esteja relacionado com a visão deficiente. A minha experiência pessoal ao trabalhar com milhares de alunos e pacientes contesta o que esses médicos pensam que sabem. O estresse e a visão deficiente na verdade caminham de mãos dadas. Desse modo, aconselho os meus pacientes e alunos a tirar às vezes as lentes enquanto praticam as técnicas que eu lhes ensino e aconselho aos ouvintes deste audiolivro que façam o mesmo. Quando você estiver em um ambiente seguro, faça os exercícios deste audiolivro periodicamente sem os óculos. Isso não é diferente de aprender novamente a andar depois de sofrer uma lesão na perna. Se você nunca abandonar as muletas, as suas pernas nunca ficarão melhores, não recuperarão a força e não atingirão o seu pleno potencial. Por conseguinte, exercite os olhos da mesma maneira como você exercita o resto do corpo na academia, mas lembre-se de sempre fazer isso quando estiver bastante relaxado. Os exercícios deste audiolivro vão ajudá-lo a criar uma rotina básica e saudável que você pode incorporar imediatamente à sua vida. Se um número suficiente de pessoas praticar com regularidade os exercícios e seguir os conselhos contidos em saúde visual por toda a vida, poderemos evitar a iminente epidemia de catarata, degeneração macular e outros problemas visuais degenerativos que, segundo os cientistas, ameaçam a nossa civilização, bem como aumentar a nossa expectativa e qualidade de vida. Pergunte a si mesmo o que é mais interessante para a comunidade médica. Rever o seu campo de estudo a ponto de permitir que ideias vindas de fora da medicina cartesiana penetrem ou continuar pesquisando novos métodos dentro do antigo ponto de vista. Não estou tentando conspirar ou fazer acusações. Estou simplesmente procurando expressar de outra maneira a sabedoria de um antigo ditado que diz que nunca devemos perguntar a um barbeiro se precisamos cortar o cabelo. por conseguinte, nunca pergunte a um optometrista se ele considera possível que você mesmo corrija a sua visão. A comunidade médica depende de tal maneira da tecnologia e de substâncias químicas que ela tem pouco incentivo para abraçar uma abordagem mais simples, menos dispendiosa, pessoal e holística da conservação e da correção da visão. Este audiolivro é a minha resposta para esse grave problema e é também a minha tentativa de proporcionar aos seres humanos uma alternativa à ideia de se tornarem joguetes nas mãos de cientistas malucos, movidos pelo lucro e obcecados pelas intervenções cirúrgicas. Acima de tudo, você é o seu próprio paciente. Cure a si mesmo usando as técnicas deste audiolivro e de outros semelhantes a ele. Somente em último recurso ou em situações extremamente graves, você deverá procurar a ajuda da cirurgia e das substâncias químicas. Para aqueles que têm a visão perfeita ou até mesmo mais do que perfeita, está na hora de incorporar hábitos simples à vida, garantindo que esta extraordinária visão será mantida pelo maior tempo possível. O meu sonho é que todo mundo tenha uma boa visão a vida inteira. Introdução Em uma determinada ocasião, este audiolivro ia ser intitulado Da Cegueira à Visão, porque nasci cego, mas ao longo de anos de esforço e investigação, ensinei a mim mesmo a enxergar. Hoje, por causa desse milagre, eu consigo ler, escrever e dirigir. A ideia por trás do título original foi que a minha progressão aparentemente milagrosa da cegueira para a visão sinalizaria aos ouvintes que dentro deste audiolivro estão os recursos que qualquer pessoa poderá usar para melhorar a visão, independentemente da situação em que ela se encontra atualmente. Na realidade, acredito que a grande maioria dos ouvintes deste audiolivro não serão aqueles declarados legalmente cegos, como eu era. Em vez disso, eles serão pessoas provenientes de diferentes pontos do contínuo da visão, incluindo alguns com a visão perfeita, que desejam conservá-la ou até mesmo desenvolvê-la. Por mais dramático que o nosso primeiro título pudesse parecer, o nosso desejo era garantir que os ouvintes não iriam confundir este audiolivro com um manual apenas para os cegos ou para os gravemente deficientes. Desse modo, desistimos da ideia inicial destinada a chamar a atenção e procuramos outro título. Não obstante, a minha experiência pessoal na superação da cegueira permanece na essência deste trabalho. Para qualquer pessoa que duvide de que é possível melhorar a sua visão, a minha história é um verdadeiro tributo à esperança. Por conseguinte, era importante descrever sucintamente como essa transformação teve lugar. Um relato detalhado da minha vida é encontrado no meu audiolivro anterior, Movement for Self-Healing, que aborda em ordem cronológica os desafios físicos que enfrentei, bem como a longa série de passos, descobertas e exercícios que empreendi para superá-los. Desejo agora resumir esse mesmo processo com uma ênfase maior no aspecto psicológico. Esses desafios emocionais e espirituais foram fundamentais para o meu processo de aprender a enxergar. Os principais obstáculos que você, ouvinte, enfrentará, quer seja legalmente cego ou tenha visão aguçada de um piloto de avião de combate da Força Aérea, serão semelhantes aos meus, embora as circunstâncias da vida de cada um provavelmente sejam radicalmente diferentes. O principal desafio é assumir o compromisso de investir o tempo necessário para melhorar a sua visão e expandir o seu mundo. Isso foi bastante difícil para mim na década de 1970 em Israel, mesmo com a minha veemente e intrínseca motivação para me livrar da cegueira. Para os ouvintes modernos, dedicar essa quantidade de tempo na nossa era frenética e agitada pode parecer impossível. No entanto, o empenho em fazê-lo poderá ser compensador de duas maneiras extraordinárias. a sua visão ficará melhor ao mesmo tempo que você expandirá a sua vida. Livre-se do domínio da rotina estressante. A quantidade de tempo e a dedicação que destinei à melhora da minha visão foram extremos em comparação com o que a maioria das pessoas precisa, mas esse é exatamente o ponto. dedique o máximo de tempo possível a esses exercícios e lembre-se de que, embora a sua vida possa parecer movimentada, tornar a sua visão uma prioridade fundamental é da máxima importância. Capítulo 1 Como me curei da cegueira Nasci na União Soviética estalinista em circunstâncias difíceis. O meu pai estava envolvido em um negócio considerado ilegal de tirar fotos e imprimi-las para igrejas. Esse trabalho poderia ter feito com que ele fosse exilado na Sibéria durante 20 anos. Além disso, tanto meu pai quanto a minha mãe eram surdos. Os meus avós do lado paterno se opunham a que uma nova criança entrasse na família. O meu avô paterno foi o primeiro a perceber que havia algo errado com os meus olhos. Depois de um exame médico, descobriu-se que eu havia nascido com catarata. Embora muitas pessoas desenvolvam catarata mais tarde na vida, muitas poucas nascem com ela. Para todos os efeitos práticos, eu nasci cego. Em busca de uma vida melhor para todos nós, minha família decidiu fugir da União Soviética e se mudar para o novo país de Israel. Durante esse período de transição da minha família, fui submetido a cinco cirurgias nos olhos. A primeira, que aconteceu na Polônia quando estávamos a caminho da Europa Ocidental, foi mal sucedida. As outras quatro, todas realizadas em Israel, deixaram cicatrizes nos meus cristalinos, as lentes móveis dos olhos, a ponto de 99% deles serem formados por tecido cicatricial e praticamente impedia que qualquer luz os atravessasse. por conseguinte, o Estado de Israel emitiu para mim um certificado de cegueira e quase todas as pessoas na minha vida haviam se resignado à ideia de que eu jamais conseguiria enxergar. Fui criado lendo braile, embora eu frequentasse uma escola convencional, com crianças que tinham a visão normal. Eu vivenciava muita solidão e isolamento por causa dessa situação. O que um cego pode fazer cercado por pessoas com a visão normal e com pais que se comunicam basicamente na língua de sinais invisível para ele? O meu pai, que se interessava muito pelas notícias da atualidade, me pedia frequentemente para ouvir o rádio e explicar para ele o que estava acontecendo no mundo. Ele fazia com que eu escutasse as notícias e as repetisse para ele, o que inicialmente me confundia. Eu não entendia porque ele sempre levantava minha cabeça quando eu tentava dizer a ele o que eu tinha ouvido. Mais tarde, compreendi que ele fazia isso porque queria ler os meus lábios. Mas como eu poderia saber que ler os lábios era tão importante quando eu nem sequer podia ver os lábios se movendo? Essa tragicomédia capta mais ou menos a primeira fase da minha vida. Eu estava cercado pela confusão, frustração e conflito. Mas também estava aprendendo que existem muitas maneiras de superar os desafios que as pessoas enfrentam devido às circunstâncias da sua vida. Era óbvio para mim que os meus pais me amavam. Ainda assim, a nossa vida era marcada pelo medo e pela insegurança, já que tínhamos escapado da repressão da União Soviética e nos mudáramos para o jovem Estado de Israel, que estava devastado pela guerra. Devido à sua surdez, os meus pais não podiam estudar hebraico, que era uma língua muito diferente do russo que falavam antes. Além disso, os meus avós maternos perderam todo o dinheiro que haviam trazido da União Soviética por terem feito maus investimentos em Israel. No entanto, frente a tudo isso, a minha avó sempre acreditou em mim e conseguiu encontrar maneiras de me ajudar. Ela ficava comigo na cama dos hospitais depois das cirurgias, quando eu estava traumatizado e me sentindo inseguro por ouvir muitas outras crianças chorando. Outros membros da minha família achavam que eu deveria depender dos serviços sociais. Embora eu não me importasse em pedir dinheiro para minha família, por algum motivo eu não queria aceitá-lo do governo. Era um instinto profundo, cuja origem vinha a compreender mais tarde quando fiquei mais velho. É fácil para a pessoa que recebe dinheiro do governo, como acontece com muitas pessoas deficientes, desenvolver uma autoimagem desfavorável e passar a se considerar necessitada ou desprezível. Essa autoimagem surge automaticamente, queiramos ou não. Mas quando não contamos com essa ajuda, a imagem que temos de nós mesmos fica mais forte e somos obrigados a nos tornar autossuficientes. Eu estava determinado a não ter o estigma de ser uma pessoa cega. Essa resolução fundamental foi o início da minha transição e mudança, sem a qual eu não teria chegado aonde estou hoje. Em resposta à falta de segurança e à incerteza que dominaram o início da minha vida, desenvolvi um senso de responsabilidade. As crianças com frequência não queriam brincar comigo. As meninas se recusavam a dançar comigo nas festas. Eu às vezes me sentia solitário. Mas eu compreendia que ficar deprimido ou ser feliz era uma escolha unicamente minha. Dessa maneira, eu escapava para os meus livros em braile. com eles, eu me via em um mundo diferente e lia horas a fio. Mesmo quando a minha mãe dizia está na hora de dormir, apaguem as luzes, eu apenas escondia os livros debaixo da cama. Embora as nossas paredes fossem finas, assim que as luzes eram apagadas e eu sabia que ela não poderia mais me ver, eu pegava os livros de volta e continuava a ler. Sempre que novos livros em braile chegavam à agência dos correios, eu ia correndo buscá-los. Os livros eram enormes e a minha figura era impressionante. Um menino pequeno carregando nas costas uma mochila escolar muito grande, amarrada com correias ao meu ombro, com uma máquina de escrever em braile debaixo de um dos braços, enquanto o outro segurava um saco com livros em braile. Mais de uma vez, a máquina de escrever caiu e quebrou e tivemos que pagar para consertá-la. O meu pai sempre reclamava do preço e eu me sentia culpado por ter deixado a máquina cair. Pouco a pouco, os meus músculos foram se desenvolvendo. Muitos transeuntes achavam que eu carregava coisas demais, mas isso, de muitas maneiras, formou o meu caráter. Eu imaginava que, um dia, alguma coisa me livraria da minha cegueira e agia em função disso. Eu procurava médico após médico por minha própria conta. Eu lutava contra o ressentimento das outras crianças na escola e achavam que eu estava recebendo um tratamento especial excessivo. Elas se ressentiam do fato de ter que explicar para mim o que estava escrito no quadro negro e eu concordava com elas. Eu queria ser capaz de enxergar o quadro negro com os meus próprios olhos. Eu queria trabalhar sozinho. Tive até mesmo professores que eram malvados comigo porque sentiam que eu não estava me comportando direito. Eles achavam que uma criança cega deveria ser submissa e passiva, algo que eu não era e provavelmente nunca seria. Eu desejava desesperadamente me libertar da minha situação, mas todos os médicos me diziam que não havia nada que eu pudesse fazer, que a cegueira legal iria ser a minha vida, e que a minha visão nunca seria mais do que 0,5% sem óculos e não mais que 4% ou 5% com óculos. Eles me diziam para aceitar a visão que eu tinha e que eu deveria me satisfazer com ela. Eram palavras agradáveis, mas não funcionavam para mim. A descoberta do método Bates O fato de a surdez o impedir de ser bem sucedido na vida perturbava claramente o meu pai. A minha mãe também se sentia desprezada pelo mundo dos ouvintes. Eu compreendi o preconceito que eles tinham sofrido, contudo, eu sentia que tinha um futuro brilhante, embora não soubesse que futuro era esse. certo dia então conheci um menino chamado Jacob e havia abandonado o ensino médio. Ele me mostrou exercícios oculares baseados em uma coisa chamada método Bates. Aprendi os exercícios e comecei a trabalhar conscienciosamente com eles. Para meu espanto, enquanto eu praticava o método Bates e experimentava melhoras, passei a receber mais queixas do que nunca das figuras de autoridade na minha vida. Isso aconteceu porque uma parte da minha prática envolvia olhar cada detalhe. O objetivo desse exercício era impedir que o meu cérebro ficasse preguiçoso. No entanto, a minha professora de geografia ficava irritada quando eu deslocava os olhos de um sino para o outro, observando os detalhes durante a aula. Ela foi reclamar de mim ao vice-diretor. Felizmente, o vice-diretor ouviu a minha defesa e disse a ela que os exercícios poderiam me ajudar e que eles não atrapalhavam a minha capacidade de ouvir as aulas dela. O meu professor de estudos bíblicos ficou aborrecido porque, quando a minha turma se sentava no jardim para ler versos bíblicos, eu fechava os olhos e virava o rosto diretamente para o sol, movendo a cabeça de um lado para o outro. Quando eu ficava de frente para o sol, as minhas pupilas se contraíam. Quando eu movia a cabeça para o lado, as minhas pupilas se dilatavam. o meu professor declarou que o fato de eu mover a cabeça de um lado para o outro o incomodava, embora reconhecesse que eu entendia tudo o que ele estava dizendo. Ele disse que, ainda que eu fosse o melhor aluno da turma, eu deveria parar de fazer o sunning porque aquilo o aborrecia. Apesar dessas reações, eu persisti. A minha retina começou a despertar para a luz e esse foi o meu veículo para remover os óculos grossos, pesados e escuros que tinham tornado o mundo mais indistinto para mim. A minha mãe ficava irritada com o fato de eu correr para o telhado dez vezes por dia para fazer o sunning. Ela dizia, Você está roubando o tempo do seu dever de casa. Depois, ela ficava aborrecida porque eu ficava sentado três horas por dia e fazia o palming, um exercício cuja finalidade era repousar os olhos e evitar que eles se movessem involuntariamente. Em resumo, encontrei tanta resistência ao que estava fazendo que eu nem mesmo sabia se era possível tentar mudar sem enfrentar resistência. Quando todo mundo está contra você, fica difícil não apenas fazer os exercícios, mas também lidar com o fato de que sua família, amigos, professores e até mesmo vizinhos se opõem aos seus esforços. Ainda assim, persisti. Passados três meses, consegui enxergar letras impressas e não apenas com trinta e oito dioptrias, que é uma lente de microscópio, mas com vinte dioptrias, que é uma lente realmente grossa. As dores de cabeça que me haviam atormentado a vida inteira desapareceram em seis meses. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse toca-livros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.